O movimento faz parte da infância, mas quando esse movimento parece exagerado? Quando pais e até a escola começam a achar que aquele filho arteiro, na verdade, tem algum problema? A saída é o uso de remédios? As estatísticas sobre o consumo de medicamentos controlados por crianças são cada vez maiores. Quando tu tens uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não está desatento só numa situação em que ele está mais tenso ou mais preocupado com alguma coisa. Aquela desatenção é persistente em diversos ambientes, aquela hiperatividade é persistente em diversos ambientes. Aí começam a ser rejeitadas pelo sistema as crianças que têm outros modos de aprender, outras velocidades de aprender e outros caminhos. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.